E neste final de semana o IBGE divulgou um levantamento que aponta que no ano passado o Piauí apresentou o pior índice de esgotamento sanitário do país. Para saber mais detalhes e como contornar essa realidade aí junto da GESPISA, nós vamos conversar com o Clebson Lustosa ao vivo. Oi Clebson, bom dia. Olá Nádia, bom dia para você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Nádia, segundo o IBGE, os piauienses, 93% dos piauienses não tem acesso ao serviço de esgotamento sanitário por rede coletora ou pluvial. A média no Brasil é de 35,7%, ou seja, a taxa do Piauí é quase 3 vezes menor do que a do restante do Brasil. Mas quem pode trazer mais informações para a gente, Nádia, acerca desse assunto, Isso porque no Piauí, 160 municípios, eles são operados pela GESPISA. E aqui ao meu lado eu estou com o diretor de engenharia do órgão, o senhor Carlos Augusto de Oliveira, que pode trazer informações para a gente, diretor, sobre esses 160 municípios do Piauí. Aqui a GESPISA é responsável por operar, como é que a gente pode mudar essa realidade? Bom dia. Bom dia Clebson, bom dia a todos que assistem a Cidade Verde. É um prazer ter essa oportunidade de explicar esses índices que assustam a todos, com certeza. Esse índice, 93% de falta de cobertura, é bem lembrado o que você falou, nós operamos 160 municípios. Mas está entrando também nesse índice todos os demais municípios que nós não operamos, mais de 60 municípios que nós não operamos. Nós operamos a zona rural, a zona urbana, desses 160 municípios. O que acontece? Nos meus cálculos, se tirar esses outros, ficar a trabalhar só com os nossos, nós já estamos com a cobertura de mais de 20%. E temos muita obra que está romparada, que foi reativada pelo senhor presidente Gineval Salles e pelo senhor governador. Nós fomos reativar dessas obras desse ano, do ano retrasado para agora, que não aparecem nesses índices. E estamos concluindo várias obras no ano que vem. Com isso aí, esse índice nosso, eu arrisco dizer da área que a gente cobre, não dessa área que a gente não tem cobertura, a gente não tem acesso, mas na área que nós temos a assunção do saneamento, nós vamos chegar com certeza, no final de 2020, a 40% a 50% de cobertura, melhor do que a média nacional. Eu cito como exemplo, que eu citei para vocês, nós estamos terminando a obra de, avançando, bem avançada a obra de Piracuruca, estamos bem avançada a obra de Piripiri, que vai dar mais de 60% de cobertura. Estamos, terminamos a obra de Guadalupe, mas ainda vamos melhorar mais, ela está com 80%, nós queremos chegar a 100%. Amarante, nós tínhamos parado com 80%, mas vamos agora retornar, já está na licitação para universalizar, dá 100%. União, nós estamos com 100%, Ilha Grande, nós estamos corrigindo alguns defeitos que aconteceram lá, mas está funcionando a obra. Muricídios Portela está funcionando 100%, mas não aparece nesse cálculo. Então, talvez algum erro de base de cálculo deu esse índice, mas o principal motivo é pegar esses outros municípios que a gente não opera e colocar na mesma base de cálculo. Esses outros são praticamente zero. E o seu governador e o presidente Jânio Valsales também já estivemos conversando sobre dar maior apoio aos outros municípios que não estão tendo esgoto, mas que têm obra, mas que estão paralisados por algum motivo técnico, algum problema deles de capacidade técnica de tocar essas obras. Tanto já nos reunimos com o Funasa, com o Caixa, com o Codervás, com esses órgãos gestores, e estamos nos prontificando a ajudar esses municípios a concluir as obras deles. Para você ter ideia, são mais de 15 municípios que estão com obras bem avançadas de esgotamento sanitário, mas não entram nesse índice porque não funcionam. Só entram nesse índice quando funciona totalmente e quando é cobrada a tarifa. Eles não podem se cobrar a tarifa enquanto não estiver pleno. Então, com isso aí, se a gente conseguir atrair que esses prefeitos façam parceria com a gente, a gente ajude eles a concluir essas obras em 15 municípios, mais os 10 municípios que nós estamos concluindo no ano que vem, e mais outro, que o senhor governador Wellington Dias e o presidente Genival Salles se comprometeu a arrumar recursos para o ano que vem, eu acredito que nós vamos chegar aos 50% de cobertura. Diretor, o senhor poderia apontar para a gente desses municípios onde a GESPISA opera, aqueles que estão em uma situação mais delicada, ou mais crítica, ou porque tem uma menor cobertura em relação aos demais? Olha, a gente sempre acompanha e tenta fazer um equilíbrio. Nós não deixamos nenhum município à mercê do esgoto, assim, sério. Sempre que a gente vê algum problema, a gente inicia uma ação nele. Então, a gente tem uma média, a gente não tem, assim, um muito melhor nem um muito pior. A gente dá prioridade para aqueles com maior população, que é um que cria o maior caos em relação ao esgotamento sanitário, onde tem a maior população, que junta muito esgoto em um espaço muito pequeno. Como, por exemplo, Parnaíba, Picos. Parnaíba, nós estamos com 60% de cobertura. Picos, nós já estamos com 50% de cobertura. Piracuruca é pouca cobertura, mas eu vou me encontrar agora mesmo com o prefeito para fazer uma parceria, que ele tem obras lá paradas, para retomá-las. Inclusive, tem recurso na FUNASA para eles e a gente utilizar esses recursos. Eu digo Piracuruca, Piracuruca está lá no lado do Engazeiro, que é onde abastece a cidade, abastece outras cidades. Então, essas são as preocupantes, as que contaminam alguma fonte de água. E lá nós já fomos advertidos pela ANA que tem que ser feito isso e nós estamos fazendo parceria com ele, que a obra não é nossa, da prefeitura com a FUNASA, mas nós estamos ajudando, vamos fazer parceria para concluir essas obras emergenciais. Ok, diretor. Eu queria agradecer pelas informações. Um ótimo dia para o senhor, o diretor de Engenharia da AGES Pisonagem, trazendo informações para a gente, o Carlos Augusto de Oliveira. Em relação à Teresina, a gente sabe que Teresina, quem é responsável por esse serviço é a Águas de Teresina. E segundo também o IBGE, a capital do Piauí, Teresina, também lidera esse triste ranking. Hoje, Teresina está aí com 91,2% de moradores da capital que não têm acesso ao esgotamento. E segundo a Águas de Teresina, que enviou uma nota para a gente, a Águas de Teresina informa que atualmente o índice de população atendido com esgotamento sanitário nas áreas urbanas da capital é de 31% de indicadores, esse que cresceu mais de 60% em apenas um ano de atuação da concessionária. Segundo a empresa, o contrato de subconcessão terá duração de 30 anos e um investimento de 1,7 bilhões de reais, sendo 80% dos recursos destinados à ampliação do serviço de coleta e tratamento de esgoto. A nota finaliza dizendo que até em 2033, 16º ano de contrato da empresa, a área urbana de Teresina terá 90% de cobertura de esgoto. Nádia, eu volto com você.